Duas infraestruturas sociais construídas com fundos do Plano Integrado de Intervenção nos municípios foram inauguradas no município de Leu, a província de Moxico, pelo governador Ernesto Mangala. Trata-se da Administração Comunal de Liangongo, que beneficiou de uma requalificação, bem como uma escola com sete salas de aula, construída e apetrechada na região. Excelência governador, é verdade que com este ganho deixamos de assistir às aulas em condições precárias na escola antiga, conforme testemunhaste o que de certo modo dificultava a nossa assimilação. Nós, pais, encarregados de indicação, iremos preservar esta infraestrutura para manter as mesmas condições que hoje se inaugura. Apesar disso, a região carece de mais salas de aula para albergar cerca de 2 mil crianças que se encontram fora do sistema de ensino. Vamos construir mais escolas, vamos construir mais postos de saúde, vamos admitir mais professores, vamos colocar mais professores e mais enfermeiros aqui na nossa comuna, vamos criando as condições porque tudo indica que no futuro, pelas condições que estamos a criar e que a comuna está reunida, este território, esta comuna, um dia poderá ser levada ao município. Não levem as crianças às lavras e à pesca. Deixem e obriguem as crianças a estudarem. Na localidade, o governante fornece igualmente materiais escolares, inputs e insumos aos agricultores, bem como autorizadas às entidades tradicionais.